Oi gente, namastê, sou a Adriana, bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma prática previsando um pouco mais as torções. As torções são posturas que são consideradas rejuvenescedoras, porque elas trabalham toda uma desintoxicação do corpo, elas massageiam muitos órgãos, então é muito bom para o sistema digestivo, e elas vão trazendo essa desintoxicação para o nosso sistema. Então, a postura de torção é muito boa para a coluna também, para ir ajudando a coluna a encontrar esse encaixe, esse alinhamento. Então, vamos começar com uma postura deitada, vamos fazer só um momento de consciência, da respiração, deita com o seu direcionado, apoia a coluna no chão, e aqui arrasta a costa um pouquinho para baixo, como se ele fizesse espalhar mais a região sacra do barro do chão, une os dois joelhos, afasta um pouquinho os pés, e aí traz a mão na região do abdômen, lá embaixo na região, embaixo do umbigo, né, começando o umbigo, até a região pélvica, nesse espaço. E aí fica aí um pouquinho, só tomando consciência do seu corpo, e esse é o convite para um momento de pausa, para se desligar nos estímulos externos, e trazer a sua consciência nos estímulos internos. E aí você toma consciência de cada parte do corpo, busca deixar o corpo todo confortável, fazendo o melhor que você pode, nesse momento. E aí começa a levar a consciência para a respiração, observa que você respira, a respiração faz um contato do seu mundo interno com o mundo externo, é automática, mas ao mesmo tempo você pode tornar a respiração consciente. Faz uma respiração profunda pelas narinas, solta o ar pela boca, esvaziando completamente os pulmões. E a partir desse momento, começa a respirar somente pelas narinas. E leva a consciência da respiração para esse espaço do abdômen, respiração embrionária. Ao inspirar, projeta o abdômen para cima, expandindo. E ao expirar, sente o abdômen voltando, como se o abdômen fosse entrando, indo em direção às costas. Mantenha essa consciência da respiração para alguns ciclos. Foca a sua atenção no inspirar e no respirar. E aqui também, no momento, de ir se conectando com o momento agora, consigo mesmo, se observar com o pensamento na mente, deixa o pensamento ir embora, focando a sua atenção em outra coisa. Foca a sua atenção na inspiração. Sente o inspirar e respirar. Mais alguns ciclos. E aí, agora, essa pausa de consciência, se conectar, no momento agora. Vai voltando, se tiver fechado os olhos, abre os olhos, afasta os joelhos. Reconhece todo o corpo, a coluna apoiada no chão. E a gente vai para a primeira postura de torção. Estica a perna direita, deixa a perna direita alinhada com o quadril, com o tronco. E aí, traz a perna esquerda flexionada, na direção do peito. E a mão direita vai segurar fora do joelho esquerdo. Solta o braço aqui esquerdo no chão, com a palma da mão para cima. Respira uma vez. E aqui, nessa postura, a gente vai girar para o barro direito. Mais movimentar o quadril no chão. Arrasta o quadril no chão. E vai levando o lado do quadril, apoiando a lateral do quadril e a lateral do corpo no chão. Deixa a perna esquerda flexionada. E o peso da perna vai para a direção do chão. O joelho vai na direção do chão, mesmo que não encosta, não tem problema. E o pé encosta no chão, se conseguir, se chegar. E aí, de forma que todo o lado direito do corpo fica alinhado no chão. Respira, solta o peso aí do braço esquerdo. Sente o umbro esquerdo escorrer para baixo, trabalhando toda essa expansão desse lado esquerdo para o peito. O pescoço fica alinhado, olha para o pé, olha para cima. Mantendo o pescoço no prolongamento da coluna. Respira em alguns ciclos. Faz essa intenção de relaxar. Faz a intenção de soltar o corpo por dentro, a cada respiração, o achando por dentro. Deixa a respiração correndo. Dá um tempinho aí no seu corpo, para todo o processo interno que está acontecendo. E ficando um pouco mais confortável, mais solto. Sempre mantendo o foco na respiração. Depois de reconhecer todo o seu corpo na postura e assentar o seu corpo na postura, na mobilidade. Respira. Respira. E aí, vai se preparando para o movimento, para voltar. Arrasca um pouquinho o quadril, rola o corpo para cima, apoia a coluna de novo no chão, igualmente, quadril, ângulo. Os dois joelhos voltam a ficar flexionados. Respira de uma vez. Estica a perna esquerda, deixa a perna ativa. Flexiona o joelho direito, traz o joelho na direção do peito. Vem com a mão por fora, joelho, abri o braço direito no chão. E agora, arrasta o quadril esquerdo. Vai arrastando o quadril para o lado, para trás. Deixa todo o lado esquerdo do corpo apoiado no chão e a perna solta. Solta o peso da perna, apoiar o pé no chão a chegar. E aí, reconhece que aconteceu uma torção aqui no tronco, mas é um alongamento passivo, né? Digamos assim. Solta o peso do braço direito, deixa o ombro direito escorrer para baixo. Nivela o queixo, nivela o pescoço. Cuidado para não criar torção aí na região cervical. Reconhece todo esse apoio do corpo no chão, alinhando esse apoio. Inspira, respira. Vai entrando na mobilidade, vai assentando a sua mente aqui, nessa postura do seu corpo. E relaxando. Respira, relaxa. Relaxa toda a região das estrelas, abdômen. Inspira, respira. Consciência desse momento. Inspira, respira. E aí, sentindo todo o corpo, prepara para desfazer. E sentindo o movimento de volta. Vai no tronco com o quadril, arrasta, alinhando o quadril com o ombro. Volta a alinhar, os dois oitos flexionados. Alinha o quadril com os ombros. Traz o joelho em uma direção do peito, abraça o joelho, cruza o dedo da mão. Relaxa o ombro, abre um pouquinho, traz a intenção de expandir o peito, abrir o ombro, como se levasse o corpo para o ponto neutro. Nivela o queixo, descontrava o joelho, o ombro, inspira, respira. Sente esse apoio da coluna no chão, dá um tempinho aí para o corpo, e voltando para o seu estado, a coluna no seu estado dentro. Respira, solta o ar, relaxa os músculos das costas. e a partir dessa postura, inspira, solta o ar, tira a cabeça no chão, leva a testa na direção do joelho, o joelho na direção da testa, faz uma bola no corpo e volta. Apoia a cabeça no chão, apoia os pés, respira uma vez, senti uma coluna. prepara para virar para o lado direito, se for possível, abra a mão no chão, trompa e assenta. Assenta, com a perna cruzada, leva essa parte gordinha, da narva para trás, vem para a pontinha, o dedo da mão ao lado, do quadril, cresce um pouquinho, com a coluna do ombro, relaxa a coxa, e sente como se sustentasse a coluna longa, une o dedo da mão à frente, cruza o dedo da mão, estica o braço à frente, encaixa o ombro, respira e alonga um pouquinho o braço, aqui nesse momento, inspira, respira, desperta, sem puxar o ombro para frente, e volta. Apoia a mão no chão, mexe um pouquinho o ombro, vamos soltar aqui um pouquinho, sempre esse espaço, a cintura espaculada, essa região do ombro, os pés, a gente faz tanta atenção, aqui ao longo do nosso dia, respira profundamente, enquanto mexe esse espaço. Repara o movimento, soltou, a gente vai com mais uma torção, uma torção simples, e aí traz a mão esquerda, no joelho direito, leva a outra mão lá atrás, a mão direita, a pontinha do dedo da mão, vai lá atrás. E aqui nesse momento, deixa o ombro direito para trás, a escápula direita vai descer, entrar para dentro das costas, e tenta encaixar um pouquinho mais, o ombro esquerdo, então você tenta nivelar os dois ombros, tenta manter a coluna, encaixar a coluna, a coluna vai ficar um pouquinho longa, aqui né, no sentido de crescer um pouquinho, com o tronco, com consciência, e inspira, e expira, reconhece esse ponto, e no próximo ciclo da respiração, inspira, solta o ar e torce um pouquinho mais, da cintura para cima, torce, deixa a parte superior do tronco, acompanhar a torção, e a cabeça acompanha a torção, e vai um pouquinho para trás, não deixa o queixo, não deixa o queixo cair para baixo, nem puxa a cabeça para cima, busque esse alinhamento, sustenta essa torção aí por um momento, respira, sentindo aí, entendendo, que um monte de coisa que me interessa, é a mente, os olhos, e respira, respira, e aí, prepara para voltar, desfaz, mexe um pouquinho o tronco, vem com a coluna, um ponto neutro, encaixa, consciência, respira uma vez, prepara para o outro lado, o lado esquerdo, agora o tronco vai, se movimentar para o lado esquerdo, mas sem o seu máximo, vai só se preparando o corpo, leva a mão, direita no joelho esquerdo, pontinha no dedão, a mão esquerda lá atrás, joga o ombro esquerdo para trás, deixa a escápula descer, entrar para dentro das costas, cresce um pouquinho para a coluna, e tenta encaixar o ombro direito, reconhece os dois ombros, nivela, a coluna está longa nesse momento, relaxa a costa, e inspira e expira uma vez, sente o corpo inteiro ali nessa postura, vai conduzindo o corpo gradativamente nesse processo, consciência, e no próximo segundo da inspiração, e inspira, solta o ar e torce da cintura para cima, sente que vai torcendo aos pouquinhos, a cabeça foi tratada, o queixo foi nivelado, e inspira, e expira, sente o corpo, o tronco, e mantém isso, sustenta essa torção, soltando o ar, relaxa um pouquinho, e dentro. E mais um ciclo da respiração, prepara para voltar, sente o movimento de volta, mexe um pouquinho, solta, e aí para a coluna agora, no ponto neutro, traz a mão lá na frente, relaxa a base da coluna abdona, e vai deixando o tronco escorrer para baixo, comece com a mão um pouquinho, flexiona o cotovelo, vai soltando, balança um pouquinho se quiser, vai soltando, vai soltando a cabeça, relaxa a nuca, e aí vai parando de balançar, e vai deixando só o peso do tronco escorrer para baixo, peso da cabeça escorrer para baixo, relaxa a nuca, descontraia o abdô, e abraça a coluna, e inspira, solta o ar, relaxando, e soltando as costas. mais uma instituição profunda, Inspira, sentindo lá no trânsito pelas marinas, solta o ar e relaxa o peso do trânsito. E na próxima inspiração vai voltando, caminha com a mão, caixa de novo a coluna e volta. Ponto neutro, relaxa o ombro, solta a perna e leva o pé atrás, apoia o joelho e o colchão para a mão. E aqui a gente vai ter algumas opções, uma postura um pouquinho mais avançada. Para quem está começando a prática, você vai ficar no início da postura, você não vai até o final. Porque não faz sentido você ir até o final, se o seu corpo não está preparado para isso. E é normal, cada um está num ponto, cada um está num espaço interno. Faz o pé direito à frente, flexiona aqui o joelho. O joelho fica em cima do calcanhar, pontinha no dedo da mão no chão. O joelho lá atrás está no chão, quem tem problema com o joelho, lembra de sempre que a mão de fadinha apoiar, afasta o joelho. E respira, encaixa no ombro. Deixa a coluna estender aqui um pouquinho para frente. Aqui já acontece o corpo em algum trabalho interno. E esse aqui é o ponto que você vai ficar, se você está começando a praticar yoga agora. Ou se você sente que aqui já existe desafio para o seu corpo, você vai ficar nesse ponto para respeitar o seu limite. Não tem necessidade de avançar nesse momento. Mais para frente, ao longo do tempo de prática, você avança. Inspira, respira. Quem for avançar, vai apoiar a pontinha do dedo do pé atrás, tirar o joelho do chão e traz essa postura. Desliza o pé esquerdo lá para trás. Firma a perna aqui, é importante firmar a perna esquerda. Como se puxasse a perna para cima, firmasse mesmo, né? Alongasse. Sente o apoio dos dois pés. Perna fica alinhada na frente, joelho em cima do calcanhar. Respira. E aqui é a segunda fase da postura. Se você quiser também, você chegou até aqui, você pode ficar aqui nesse ponto da postura. Respirando. E quem conseguir, quem tiver já mais tempo de prática, com mais consciência do processo do yoga. Pode caminhar um pouquinho para o lado direito com a mão. E avançar nessa postura. Apoie o cotovelo esquerdo no joelho direito. Une a palma da mão. Encaixa o ombro. A perna lá atrás tem que estar firme. E expirou. Sustenta a sua base. E expirou. E torce o corpo um pouquinho para o lado direito. Inspira e expira. E volta. Mão no chão, a outra. Joelho no chão. E volta com o joelho esquerdo. Assim para encalcanhar um pouquinho. E relaxa. Respira. Sentiu. O momento. Sentiu a respiração. E a gente vai fazer para o outro lado. Agora para o lado esquerdo. Então elevou. Vamos no chão. O joelho. Alinhado. Traz o pé esquerdo agora. A frente. Flexiona o joelho em cima do calcanhar. Pontinha do dedo da mão. O outro joelho está lá no chão. Se precisar uma quadinha. Cresceu. Esticou o braço. Encaixou o ombro. Estendeu o corpo um pouquinho para frente. Não deixe de curvar a coluna. Estende um pouquinho. Aqui acontece já. Um trabalho interno. Despertando um pouquinho o corpo. Inspira e expira aqui. E aí você já entendeu a postura até o final. Já sabe como respeitar essa limite nesse momento. Se quiser vai ficar aqui nesse ponto da postura um pouquinho. Expirando. E aí sente esse trabalho com a parte de trás. A coxa esquerda. Respira. Se for avançar. Apoie a pontinha do dedo direito lá atrás. Estirou o joelho direito. Esticou a perna de visão do pé se precisar. Recorre essa distância ideal dos dois pés. Firma a perna atrás. Respira. Encontra aqui essa estabilidade nesse ponto da postura. Inspira e respira. Você pode optar por ficar aqui nesse ponto. Não precisa avançar. Se for passar adiante. Caminha um pouquinho com o tronco pro lado esquerdo. Apoie o cotovelo direito no joelho esquerdo. Une. Firma a perna base. Une a palma da mão. Respirou. Inspira e respira. E torce um pouquinho o tronco pro lado esquerdo. Respira. E volta. Mão no chão. Joelho. Vai de novo. Assenta. Para apanhar. E relaxa. Coluna no ponto neutro. Costas para baixo. Inspira. E aqui a gente rola o quadril pro lado. Coluna no chão. Passa. Passa. A perna. A frente. E vai deitando. Prepara aí. Para esse momento de. Relaxar um pouquinho. Encontra aí esse encaixe. alinhamento da coluna. Esse alinhamento da coluna. Quadril do lado alinhado. Destina uma perna. Depois a outra. Solta o braço. Abrindo. Expandindo um pouquinho o corpo no chão. Entrega o peso do corpo no chão. Relaxa. Faz uma inspiração profunda. Inspira pelas marinas. Solta o ar pela boca. E começa agora a respirar somente pelas marinas. Sente os pés. Relaxa os dedos dos pés. Solta os pés. Solta os dedos dos pés. Faz subindo a tensão pela perna. Relaxa a perna direitos. Reconhece o quadril. Relaxa a região do quadril. Nádegas. Cintura. Descontrava o dom. Relaxa a região das costelas. Região do peito. Deixa o ombro escorrer para baixo. Solta o peso dos braços. Relaxa as mãos. Relaxa as mãos. Sente a face. Estrava os dentes. Solta o maxilar. Relaxa a nação do rosto. O queixo. Os lábios. A língua. Descontraia o pés. Descansa os olhos. Relaxa os olhos por dentro do ocular. Relaxa a parte lateral da cabeça. As orelhas. E a parte superior da cabeça. Descansa. Expande a consciência para todo o corpo. Sente a respiração fluindo. Deixe a respiração fluindo naturalmente. Comfortavelmente. E nesse momento você vai trazendo no seu coração a intenção de paz. E quem tem facilidade de visualizar. Visualize uma chuva de luz azul descendo o céu. Suave. Trazendo paz. Trocando o seu corpo. A luz azul vai tocando cada parte do seu corpo. Envolvendo o seu corpo em uma redonda de luz azul. De alguma forma sinta-se receptivo. Mais a vibração de paz. Inspira e respira. A mão um pouquinho. E com essa consciência de todo o corpo. Observando. Vai movendo as mãos. Os pés. Suavemente. Fazendo consigo algo novo. Alguma percepção interna. Inspira e respira. A mão um pouquinho. Como se o espaço de manhã. Se empressa. A compra do seu corpo. Aí se despertar. E flexiona o joelho. Depara para virar para o ar. Põe a mão onde está. Para te ajudar a subir. Eleva o tronco. Com a força do braço. E assenta. Desenvolvendo. De novo com a perna cruzada. Seja o risco. Especial cinta bacia. Relaxa a costa. Encaixa a coluna. Faz essa intenção de vértebra. Goiada sobre vértebra. Relaxa os ombros. Põe as palmas nas mãos. Na frente do peito. E mais uma intenção de paz. Encosta a mão no coração. E se ternos. E osso do peito. Sem ficar ativo. Fecha os olhos por um momento. Relaxa os ombros. Sente a respiração. E sustenta essa intenção interna de paz. Tudo o que acontece com a gente. Começa no nosso mundo interno. Inspira e respira. E pega essa intenção de paz. Ao longo do seu dia. Nos processos. Da vida. Na jornada da vida. Lidando com tudo de forma mais calma. E em paz. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Com gratidão. Agradecendo esse momento juntos. Abaixando a cabeça. Sua mente. No movimento. Namastê. Mas tempo no mesmo. Um. Não de recolhimento. Onde é mình. Não de recolhimento. Trientão. E para ver com também. Não de recolhimento. Super. Esses.